E agora beleza? Aqui é o Daniel Gamer Pro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Sim, eu estou aqui de novo em Buzz Braz Simulator para mais um tutorialzinho aqui para vocês, beleza? Então já desce aí a tela e deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo novo E para não perder também mais nenhum tutorial de Buzz Braz Simulator para facilitar o seu jogo, beleza? Então, bom galera, para começar... Ah, também outra coisa, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá bom? Se você tem um amigo aí que gosta de simulador de ônibus, caminhão, carro e tal, compartilhe o vídeo E também comente aí embaixo qual o próximo jogo que você quer que eu traga, simulador, jogo qualquer e tal Beleza, tá bom? Então bora lá, beleza? Vamos começar Bom galera, aqui, para quem não sabe, tem esse bug aqui no Buzz Braz Simulator Onde a qualidade fica toda estranha, certo? E eu vou ensinar aqui hoje para vocês como resolver esse problema, beleza? Só lembrando, eu vou, né? Sair do jogo, você não faz isso dentro do jogo Isso é um problema quando você limpa os dados e o cachê do aplicativo, tá bom? Então caso você não queira que isso aconteça, você não limpa nem os dados nem o cachê Mas caso você já tenha feito isso uma vez, já é, isso vai acabar acontecendo E bom, ou você desinstala o jogo e reinstala ele novamente Porém o jogo é meio pesado, né? Então, bom, essa daqui é a solução, você vai ter que fazer isso sempre que você jogar mais de uma vez, tá bom? Então, o jogo, eu saí do jogo aqui, entrei de novo e já negociei Se eu mexer nos gráficos, isso também vai acontecer, tá bom? Então, bom, eu já volto para vocês quando eu estiver na configuração do meu celular, tá bom? Então, já volto! Bom galera, eu estou aqui nas configurações do celular E bom, você vai vir aqui em aplicativos e notificações Você vai vir aqui em Buzz Braz Simulator Então, se ele for o aplicativo mais recente, ele já vai aparecer aqui Caso não seja o aplicativo mais recente, você vem em todos os aplicativos E, né, aqui no meu celular, ele está em ordem alfabética Então, você vê aí, caso esteja em ordem alfabética Você só procura a letra B e você vai achar o Buzz Braz Simulator, beleza? Você clica em Buzz Braz Simulator Só lembrando, meu dispositivo é um Samsung Galaxy J2 Core Só estou falando isso aqui porque, né, pode ter uma certa diferença, né? De celular para celular Então, beleza Aí depois você clica aqui em armazenamento E em par cachê E em par dados Você pode colocar só em par dados já de uma vez, beleza? Então, ok Já volto com vocês que eu vou entrar no jogo de novo, beleza? Então, bora lá Botei as perfeições lá, galera Daí, então Vai começar aqui Vocês vão ver que o bug das... Como eu não posso chamar esse bug, né? Eu não sei como é que a pessoa chama Mas você vai resolver o bug da qualidade, né? Que você vai aumentar Que você vai voltar à qualidade normal Que você usa, que você joga, beleza? Então, é E bora lá O jogo vai começar E agora ele está normal, galera Se você vai entrar no jogo Vai ficar normal assim Igual está aqui Só que se eu vir aqui em, por exemplo Opções E... Se eu botar aqui em gráficos E tentar aumentar Para o médio Vamos ver Sempre A não ser que agora mudou Mas vamos ver Baixo Aplica Opa Galera Ficou tudo ruim de novo É o que eu estou falando para vocês Como vocês podem ver Ficou tudo Estranho Se eu tentar mudar A qualidade de novo Deixa eu vir aqui em gráficos Nossa, ficou horrível Daqui, ó Vou botar em ultra Né? Ou seja Era para ficar uma qualidade super boa Isso Daí vocês fazem aquele processo sempre Tá bom? Caso vocês fiquem enjoados de fazer isso aqui Você desinstala o jogo E tenta reinstalar ele novamente Tá bom? Então Outra coisa que eu tenho para falar Para vocês, galera Buzz Brasileiro é toda segunda Aqui no canal Ok? Então toda segunda Tem vídeo às 6 horas Né? Tem Só lembrando São vídeos segunda, quarta e sexta Mas toda segunda É Buzz Brasileiro Sempre às 6 da tarde Então Caso você queira mais dicas aí E tals Que eu ensinei coisas aí Para você É Por exemplo Igual eu ensinei aqui A resolver esse bug Tão chato É muito chato Esse bug É muito chato Eu odeio Quando isso acontece comigo E bom Quando eu descobri isso aqui Né? Isso me ajudou muito Porque daí eu consegui Né? Trazer Porque pensando Toda vez que eu for jogar Você joga com essa qualidade Não dá nem para entender O que está escrito Então Só lembrando Mais uma vez Eu estou falando aqui Você não precisa fazer isso Se você Você só faz isso Caso você já tenha Limpado o cachê Limpado Uma vez Que isso vai acontecer Caso Isso não aconteça Caso você fique enjoado De fazer isso daqui Desinstalar o jogo E reinstalar novamente Então Então Muito obrigado Por chegarem Até essa parte do vídeo Valeu Falou Tchau Fui Tchau 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 Tchau